Em um jardim, um canteiro de flores é formado por três retângulos congruentes. Foi dividido em cinco regiões pelo segmento AB, conforme mostra a figura. Se AB mede 20, então a área total desse canteiro é, em metros quadrados, igual. Então, vamos lá, família. Primeira coisa, como esses retângulos são iguais, eu posso dizer para você que esses dois triângulos também são iguais. Se esses dois triângulos são congruentes, são iguais, esses dois segmentos também são iguais. Porque esses dois segmentos, eles representam a diagonal do retângulo ou a hipotenusa do triângulo, que é a mesma coisa. Então, esses dois segmentos, eles são iguais. Como ele falou que o segmento AB mede 20, então, com certeza aqui, vai 10 para cada lado. Vai 10 para cada lado. Aí acabou a questão. Por quê? Estamos diante aqui de um triângulo retângulo. Se eu tenho a hipotenusa e tenho o cateto, com certeza tem como eu encontrar o outro cateto. O outro lado do triângulo retângulo, que vai representar a altura do retângulo. E aí eu vou poder encontrar a área. Aí a questão fica fácil. Como é que eu posso encontrar esse outro lado do triângulo retângulo? Eu posso encontrar, através do teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou eu posso encontrar, através da proporcionalidade, através da ideia dos pitagóricos. O que são triângulos pitagóricos? São triângulos proporcionais. Então, existem três triângulos pitagóricos como referência. Só que eu vou colocar aqui o mais importante, que é o que a gente vai usar para matar essa questão. Que é o 3, 4 e 5. Então, se você sabe os triângulos pitagóricos, você, na maioria das vezes, não precisa aplicar o teorema de Pitágoras. Por quê? Vamos lá. Olha a ideia da proporcionalidade. A hipotenusa aqui é 5. A hipotenusa aqui é 10. Então, significa que ele pegou esse 5 e multiplicou por quanto? Por 2. O cateto aqui é 3. O cateto aqui é 6. Então, significa o seguinte. Que ele pegou esse cateto aqui e multiplicou por 2. Então, pela lógica, para encontrar o outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o outro cateto e vou multiplicar por 2. Então, 4 vezes 2 vai dar quanto? 8. Então, o outro lado do triângulo vale quanto? 8. Aí, família, um abraço. Por quê? Eu já tenho a base e a altura do retângulo. Eu vou até apagar aqui. Porque agora, eu só vou ficar ali na questão. Só vou deixar ali na questão que interessa. Que é a base e a altura. Então, se eu tenho a base e a altura, eu tenho a área do retângulo. Então, a área do retângulo vai ser igual a base vezes a altura. Então, 6 vezes 8, 48. Só que essa é a área de 1. Só que aqui, eu tenho quantos retângulos iguais? 3. Então, a área total vai ser 3 vezes 48. 3 vezes 48. Vai dar 144. Então, essa é a resposta. Olhando ali, gabarito letra C. Marco V da Vitória. Opa! Quer aprender matemática e raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo? De uma forma rápida e simples, sem ter que ficar chutando na hora da prova? Se a sua resposta for sim, vem comigo que eu tenho um recadinho para você. Está aí. Você pediu. Nós atendemos. Premonição TJ São Paulo 2021. É o que você precisa nessa reta final. É o que realmente você precisa. Foco nos exercícios. É um curso de resolução de questões. Como é que vai funcionar o Premonição? São 40 questões no estilo de prova do TJ São Paulo, com foco na Banca Vunésico, obviamente. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. E nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Repetindo, 40 questões é para afiar o facão mesmo. É para você detonar na hora da prova. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. E nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Beleza? Esse é o Premonição TJ São Paulo. É o curso que vai te aprovar. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E um método de resolução de questões, você vai encontrar aqui, no matemática, para passar. Ah, Marcão, estudei no curso A, B, C. Cara, não tem problema. O muro está baixinho. Pode pular o muro que vamos te receber de braços abertos. Está aqui. Marcão, quanto custa? Valor? Não sei o quê. Calma. Já está tudo aqui. Fiz um resuminho para você. Premonição TJ São Paulo. Está aqui. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. Mas, nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Valores. Vamos lá. Ah, Marcão, quanto custa isso aqui? Calma. Calma, agoniado. Já está aqui. De 150, preste atenção. A aprovação está aqui. De 150 por apenas 12 de 10,04. Menos que uma pizza, menos que um hambúrguer do final de semana. Ou R$100,00 à vista. Galera que vai pagar no boleto, é só à vista. R$100,00 à vista. Legal? E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a nossa central de atendimento. O Júnior vai estar lá para tirar todas as suas dúvidas. Legal? Está aí. Você pediu, nós atendemos. Pode pular o muro. O muro está baixinho. Vamos te receber de braços abertos. E aqui você tem muito mais que um curso. Você aqui tem um método, um método que vai te aprovar. Beleza? Vem estudar com a gente. Venha fazer parte do grupo dos 5%. Um abraço. Te espero lá nas aulas. Valeu. Tchau. Tchau.